Música Está chegando o momento dos festejos de Nossa Senhora da Conceição Padueira no município de Mauriti Então você é nosso convidado especial para participar ativamente do novenário Esse ano vamos refletir a resposta de Maria ao chamado de Deus pelo anjo Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade Nós todos também, como cristãos, somos convidados com Maria a fazer a vontade do Senhor Então venha participar conosco nesse festejo, nessa celebração para fortificar a nossa fé São teus vassalos e filhos, que hoje aos teus pés vem cantar Ouve-os, ó mãe piedosa, ajudando a nos salvar Oh, hi